Primeira atividade de extensão do curso de Engenharia Agronômica da Universidade de Marília no ano de 2023 é aqui ó, no meio do campo. Hoje os alunos estão tendo a oportunidade de conhecer mais a fundo as empresas que trabalham na área, os produtores e assim começar a desenvolver a sua carreira. Esse contato com as várias empresas que a gente observa que estão participando desse dia de campo, isso só engrandece a nossa área da agronomia, né? Então esse com certeza é um dos primeiros de vários que nós vamos fazer. A satisfação é muito grande que está recebendo os alunos e produtores. O aluno é fundamental porque ele começa a conversar com os técnicos, já descobriu opções no mercado de trabalho, estágio, né? Então é o primeiro contato que ele tem com um profissional de ciências agrárias da agronomia. Então para o aluno é fantástico esse dia de campo. Nós trouxemos a parte de tecnologia de aplicação, nós trouxemos o pessoal de energia fotovoltaica e os parceiros das empresas de semente de milho. Hoje nós contamos aqui com Becal, Begrosséries, Pioneer e Biomatrix, todas de alta tecnologia e a gente vê que está tendo uma interação muito grande dos alunos com a equipe da Copercitrus. Eu acho que é bacana, é muito gratificante. Por quê? Porque quando nós saímos de dentro da faculdade, encontramos com o mercado de trabalho, a gente vê que a agricultura é subjetiva. Então cada ano é um ano, então cada ano é um obstáculo a ser superado. E o que acontece hoje dentro do nosso meio, a meio agrícola, é realmente encontrar alternativas, encontrar tecnologias que a gente pode estar superando esses obstáculos que ocorrem ano após ano. Então todo ano é uma novidade nova, então é muito importante essa inovação, moléculas novas no mercado e é muito importante o estudante ter contato com isso para ele saber o que vai enfrentar lá fora após a formação. É extremamente enriquecedor, porque o que acontece lá fora muitas vezes não é o que acontece dentro da faculdade, mas quando você traz a realidade para próximo, para perto, aí você começa a sentir aquilo e vai dando muito mais gás para poder terminar logo para entrar no mercado de trabalho, é demais. Da Spomp para o Drops Unimar.